Olha, eu fui agora, teve o velório do meu querido Paulinho Galeto, que Deus tem em bom lugar, que era um cavaquinista que morreu agora. Paulão foi também. Foi em A1. Paulão é o Taitores. Aí eu achei um balcão assim, falei, vou fazer meu bar aqui no velório. Mandei buscar cerveja, salgadinho, e eu fiquei de dono do bar. Aí apareceu o malandro, o otário, a mulher, uma confusão e pá, pá, pá. E o velório foi uma alegria só. Pena que o morto não pôde ir.